A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 40. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Completamos esta visão do grande quadro do nascimento de Jesus, da sua apresentação ao templo. E aí entra o velho Simeão, entra a profetisa Ana, entram várias pessoas que participaram dos acontecimentos. Dessa figura da profetisa Ana, eu quero colocar em relevo a fidelidade, reconhecer quantas e quantas pessoas que ao longo dos anos, na maturidade da idade, essas pessoas foram capazes e são capazes de dar testemunho de uma grande fidelidade a nosso Senhor. Um serviço precioso, oferecido às suas famílias, à igreja, no testemunho de piedade, de justiça, de retidão. Eu quero fazer homenagem hoje às pessoas avançadas em idade, que são exemplos, que nos ajudam a conduzir a estrada de nossa vida no caminho da perfeição. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.